Canal Nutrição Alimentos e Cia apresenta Curso Naturopatia Curso Naturopatia, presencial e EAD Instituição com mais de 20 anos de tradição Não perca mais tempo Qualifique-se Disciplinas, iridologia, fitoterapia, auriculoterapia, hidroterapia, entre outros Interessados, favor, contatar João Dapper Olá meus amigos do canal Nutrição Alimentos e Cia Tudo bem com vocês? Pedro Júnior mais uma vez aqui para mais um vídeo Hoje nós vamos falar sobre o estômago Eu prometi no último vídeo que no vídeo de hoje eu iria falar sobre a cura do câncer de pele Sobre uma substância que foi descoberta por Bill Edward Chain Essa substância é muito boa, mas muito boa com resultados espetaculares para o câncer de pele Mas eu não vou falar sobre isso hoje Eu vou deixar isso para o vídeo de amanhã Tá bom pessoal? Eu peço vocês desculpa Porque hoje nós vamos falar de algo muito especial também Sobre o estômago Inclusive essa matéria foi divulgada hoje no portal UOL E também no portal da revista Veja É uma matéria muito bonita, muito bacana Falando sobre o ácido estomacal E sobre os medicamentos inibidores da bomba de próton Conhecidos nossos, omeprazol, pantoprazol E os remédios dessa família aí Inibidores da bomba de próton O que aconteceu com esse estudo novo agora? Foi recentemente lançado e publicado na revista GUT Essa revista era conceituada nos Estados Unidos O engraçado é que hoje de manhã eu estava vendo um livro no Amazon.com Do Dr. Jonathan Wright O nome do livro é Why Stomac Acid is Good for You Por que o ácido estomacal é bom para você? E esse livro realmente fala sobre isso E hoje à tarde, conversando com meu amigo John Dapper Nós estávamos discutindo a respeito disso E ele me mostrando as matérias que foram publicadas na Veja E também aí no portal UOL E alguns outros veículos de comunicação também reportaram essa mesma notícia Mas o que está acontecendo? O estudo mostrou que as pessoas que usam o omeprazol, o pantoprazol Essa classe de medicamentos Eles têm cerca de duas a quatro vezes mais chances de adquirirem câncer de estômago O câncer de estômago é um câncer muito complicado também E esse remédio, esse medicamento, essa droga Ela vem causando males desde há muito tempo atrás Só que agora lançaram esse estudo aí Em uma revista muito importante Mas por que esses inibidores da bomba de próton Eles não são legais, eles não são convenientes? Primeiro, porque há um diagnóstico totalmente errado da parte médica De que aquelas pessoas que se queixam de azia, de refluxo De má digestão, de problemas estomacais Elas têm ácido em excesso Os diagnósticos médicos são ácidos em excesso Quando na verdade não é ácido em excesso E sim falta de ácido O ácido do estômago é o ácido clorídrico E todas as pessoas que têm esses sintomas Que eu acabei de dizer Eles têm pouca produção de ácido clorídrico É fácil de você entender isso Uma pessoa jovem, 16, 18 anos Geralmente ela não se queixa desses problemas As pessoas quando vão ficando mais velhas 30 anos, 40 anos É que elas começam a se queixar de estômago cheio A digestão está muito lenta, está muito ruim Aí vem refluxo Aí vem azia Tudo isso são sintomas relacionados a pessoas de maior idade Maior idade não Pessoas que já passaram dos 30, 35, 40 Geralmente de 40 anos para cima O pessoal já começa a sentir esses problemas E o interessante é que os médicos Eles dizem que você precisa inibir o ácido clorídrico Porque eles acham que você tem muita Uma quantidade enorme de ácido clorídrico no seu estômago O que não é verdade Porque se fosse verdade Não era para a pessoa sentir sintomas relacionados a má digestão Estômago muito cheio Demorando para esvaziar o estômago Isso são sintomas Não de ácido em excesso Porque se fosse de ácido em excesso Essa comida seria digerida rapidinho E essa pessoa não teria esse sintoma de empachamento Com esse estômago muito estranho Parece que o negócio não quer digerir Então na verdade é isso É falta de ácido clorídrico Daí eles prescrevem a droga para baixar o ácido clorídrico Ou seja, para inibir o ácido clorídrico O que vai piorar ainda a situação Geralmente no nosso estômago nós temos um ácido clorídrico de pH 2 pH 2 é o ácido clorídrico do estômago E quando você toma inibidores da bomba de próton Esse ácido vai subir para 4 Até mesmo 5 o pH Isso não vai digerir as proteínas Não vai digerir os alimentos Não tem como você ativar a enzima pepsina Que quebra as proteínas Então por isso que as pessoas têm todos esses sintomas E quando você tem uma alta no ácido clorídrico No pH na verdade Quando você tem uma alta no pH do estômago Que ele passa de 2 para 5 ou para 4 A sensação é de azia e queimação Por quê? Porque a válvula do esôfago estômago Ela não se fecha Praticamente E a pilórica Que é na parte inferior do estômago Ela também não funciona Ela não abre para o alimento Atravessar para o intestino delgado No caso Para a próxima etapa Então vá acumulando comida no seu estômago E isso tende a ficar voltando para o esôfago Quando você tem um pH de 4 no seu estômago E de 5 Ele é um pouco ácido E ele volta para o esôfago O esôfago, o pH é 6, 7 Então claro que se cai pH 4 em um pH 7 Você vai sentir que está queimando Quando você sente a queimação aqui no seu esôfago Então é isso que acontece A pessoa que tem esses sintomas Já de natureza Ela tem o pH do estômago alto Cerca de 3 3,5 Seria necessário 2 Para todas as enzimas funcionarem Ela tem um pH de 3, 3,5 Por falta de produção de ácido clorídrico O alimento cai no estômago Não é digerido Daí ela toma omeprazol Pantoprazol E o negócio vai piorar muito mais ainda A verdade é assim que funciona É assim que funciona a fisiologia do estômago Bom Então o que fazer se o omeprazol é muito perigoso? Você tem procedimentos naturais Para você cuidar do seu estômago E você pode também suplementar ácido clorídrico Na forma de cloridrato de betaina Isso são procedimentos naturais Procedimentos naturais Você vai encontrar na medicina alternativa Nos procedimentos alternativos Eu já tenho falado todos os vídeos meus Sobre o curso de naturopatia Sobre as disciplinas que você tem no curso Que você vai aprender a tratar todas as doenças E prevenir todas as doenças Por meios naturais Por meios naturais E esse do estômago aí Essa história do estômago Não é diferente Você pode tratar o seu estômago Usando limão Você pode tratar o seu estômago Usando vinagre de maçã Você pode tratar o seu estômago Com fitoterápicos Você pode usar também a espinheira santa Que é uma erva Que é uma planta Que é muito boa para o estômago também Então existem alguns procedimentos naturais Que vão funcionar muito melhor Do que o omeprazol Porque o omeprazol Ao invés de consertar o pH do estômago Ele atrapalha Porque ele faz o pH subir Para 5, 4, 5 Que vai se tornar pior ainda Porque praticamente as coisas Não são digeridas Os alimentos E você ainda corre o risco De ter uma absorção De proteínas mal digeridas Que vai fazer com que você tenha Doenças autoimunes Por exemplo A doença autoimune Pode ser originada por Absorção de proteínas mal digeridas Ok? Então é muito perigoso isso daí E você tem como reverter esse quadro E tratar esse quadro Com procedimentos naturais Tá bom? E já falando para você Que todos esses procedimentos Você aprende no curso de naturopatia Você tem as disciplinas relacionadas a isso Ok? Fitoterapia Você tem os florais Você tem também A trofoterapia Que é usar os alimentos Como forma de melhorar A sua condição de vida Tudo isso você vai aprender No curso de naturopatia Não só para você Mas também para a sua família E para você fazer disso Uma profissão E uma profissão Que está em alta No Brasil Porque o pessoal Já está cansado De tomar drogas Remédios Drogas farmacêuticas E não resolver os problemas Então Se você se tornar Um profissional qualificado Conhecendo do assunto E sabendo como tratar Todas as patologias Com certeza Você vai ter sucesso Como um terapeuta holístico Que trabalha com Procedimentos naturais Tá ok? Então é isso aí O telefone está aqui Embaixo do vídeo Você pode ligar Para o meu amigo João Dapper Conversar com ele Falar com ele Que ele vai te dar Todas as informações Necessárias Para você fazer A sua matrícula E começar Desde já O seu curso E com certeza Ser um profissional De sucesso Que vai ajudar Muita gente Inclusive As pessoas Da sua própria família Que é uma coisa Muito bacana Muito legal Tá ok? Então é isso aí No próximo vídeo Eu vou falar Sobre a substância Que foi descoberta Pelo Bill Edward Chain Concernente ao tratamento De câncer de pele Tá? Ok? Um grande abraço E até a próxima Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri